Você conhece ou já ouviu falar sobre a teoria do espelho? Sabe quem inventou e onde surgiu? Não? Então vamos lá! A teoria do espelho foi criada pelo filósofo francês Auguste Comte. Ela é considerada a primeira de todas as teorias da comunicação. Essa teoria foi criada de acordo com os conceitos do positivismo, movimento filosófico do século XIX. Ela é baseada na objetividade dentro do jornalismo e entende que as notícias são como são porque a realidade assim as determina. Esse movimento define o jornalista como um comunicador social que não reproduz opinião pessoal ou ideologia. Quer dizer que o jornalista conta os fatos como eles são, de maneira imparcial, sem interesses específicos que o desviam de sua missão de informar e procurar a verdade sempre. Mas na prática, a imparcialidade no jornalismo é apenas um mito. Mas como assim um mito? Vamos pegar o jornalismo esportivo como exemplo. Suponhamos que um grande veículo de comunicação do nosso país irá cobrir um jogo entre Brasil e Argentina. Vamos supor também que esse veículo de comunicação tem apenas duas páginas para noticiar sobre o jogo. Se o jornal fosse realmente imparcial, iria dedicar uma página para as informações da seleção brasileira e outra página para a seleção da Argentina. Isso seria neutralidade. Mas não é bem assim que acontece. E isso não faz sentido algum. O veículo de comunicação tem um público definido. Ele é um jornal brasileiro, com o público brasileiro. E esse jornal querendo agradar o público brasileiro vai dar mais notícias da seleção brasileira. Ele não vai dividir em meio a meio. Certamente, vai falar uma página e meia sobre o Brasil e meia página sobre a preparação da seleção argentina. Quem são os jogadores que vão a campo? Como está a perspectiva do técnico em relação ao jogo? E afins. É por isso que no jornalismo não existe imparcialidade, porque ele depende do público e, consequentemente, quer agradá-lo. A parcialidade já começa na apuração de um fato, já que o jornalista escolhe a fonte que ele acredita ser a melhor, os ângulos que ele acha serem os mais apropriados e a pausa que ele imagina interessar mais o público. Mas isso não deve servir como justificativa para que a imparcialidade não seja buscada, pois é papel do jornalista almejá-la, dando voz para todos os lados, com diferentes ângulos, seja com opiniões de especialistas, índices, dados estatísticos e personagens envolvidos, para que possamos entender e divulgar a notícia com propriedade. É indiscutível que a função do jornalista durante a cobertura de um caso é relatar o acontecimento sem deixar transparecer qualquer tipo de ideologia que possa comprometer a objetividade da reportagem. O jornalismo não é objetivo e muito menos imparcial, mas a tentativa de se afastar o máximo da parcialidade já é um caminho para a produção de um jornalismo mais ético. Legenda Adriana Zanotto